Fala pessoal, beleza? Nossa, deu uma pigarreada aqui agora. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui hoje, estou trazendo mais um vídeo da série... Não é a série apresentando modos, nem a série do Curseplay. Ok? Hoje é um videozinho diferente. Eu estou aqui no mapa Brasil Sul, certo? Mesmo que não pareça, esse aqui é o mapa... Desculpa, esse aqui é o mapa Brasil Sul, certo? Para quem já conhece o mapa, tudo aqui, belezinha, bonitinho. Então, como é que eu posso dizer? Hoje vai ser apresentando uma série, digamos assim, né? O Grangeiro, juntamente comigo, com outras pessoas, O Gustavo Leandro, Wagner, Joãozinho Oliveira, mais uma galera aí, tem feito uma sériezinha em live, tanto live no meu canal, quanto no canal do Grangeiro, que é de ir tentando... Fizemos um desafio aí, né? De tentar juntar mil vacas em um mapa. Não só comprar elas, né? Ter mil vacas, mas sim mantê-las alimentadas, né? E produzindo leite, principalmente. Só para gerar conteúdo, por assim dizer, né? Para a gente se divertir aí jogando, está sendo bem legal. Temos aqui várias vacas, né? Temos aqui toda a área do tambo. Esse aqui é um tambo bem bonito, que ele achou aí, certo? Você encontra esses mods na live dele. Eu não deixo na minha live, deixo geralmente na live dele. E para quem não conhece o canal do Grangeiro Game, aí também vai estar na descrição para você estar se inscrevendo e assistindo as lives. Ele... O foco dele é em live. Então ele faz live aí praticamente todo dia, às vezes até mais de um horário, mas geralmente é à noite. Certo? Ah, que legal. Aqui para tirar leite em carrossel. Ah, interessante. Bem bacana isso aqui. A vaca entra ali. E ela vai girando aqui, enquanto vai sendo ordenhada, e depois ela sai. Pô, bacana. O tambo é bem legal, né? Bem completo e tudo mais. Eita, Grangeiro! Bom! Alô? E aí, mano? Aê, bom? Tu tá bem? Eu tô bem. Você tá bem? Mas creta. Tô apresentando. E aí, Guilherme? E aí? Tô gravando um videozinho aqui, apresentando a sua série, para trazer a galerinha para o seu canal. O que você acha? Mas aí, Guilherme? Que lindo! Tu vai fazer um chorado, gente! Já, já eu falo com vocês aqui, Guilherme. Tranquilo. Então, pessoal, agora eu ia falando. Então, esse aí é o velho mala, né? Dono aqui do mapinha. Dono do mapa, não, né? O que teve a ideia maluca aqui de juntar mil vaca num mapa só. E tá sendo assim uma série bem legal, gravada em live. Basicamente gravada, né? Feita em live aí com a galera. Então, tá sendo bem interessante. Quem assiste as lives aí, acompanha bastante coisa aí, bastante peripécias do farm, né? Não, grandeiro. Deu uma cortada aí, eu não entendi o que tu falou. Umas peripécias no farm. Ah, é? Peripécias no farm. Bah! Essa é a coisa do tio Zé Trovão. Peripécias no farm. É, isso aí. E já estamos quase, quase cumprindo os objetivos. Ainda vai mais alguns dias ainda, né? Porque temos aqui 424 vacas em um tambo. E o outro tem 309 vacas. E pode ver, pessoal, que é difícil. Tem que trabalhar muito. Os campos são muito grandes. Olha, se eu mostrar aqui os campos. Tem que mostrar aqui desse jeito pra vocês poderem ver porque tem um campo de grama ali também. Se eu clicar aqui pra mostrar a grama. Ah, tem que ter muita grama, né, Joyce? É. Tem que ter lavouras formadas com grama porque senão eu vou conseguir colocar o funcionário pra trabalhar, né? Se não, se for fazer tudo sozinho, tu te ferra. E pra fertilizar também, né? Pra fertilizar. Se você tem um... Pra quem não sabe, pessoal, por exemplo, assim, esse mapa, ele já tem a grama a grama bem alta e tal que o Lost colocou, né? Mas, assim, se você só cortar ela você pode cortar e usar ela normal. Vai ter um rendimento ok. Porém, é a mesma coisa que você... Seria o equivalente a você cortar ela em um campo que não tem nenhum tratamento. Ou seja, ele não foi arado ele não foi passado calcário e ele não foi fertilizado em dois estágios. Se você cria um campo certo? Igual a gente criou aqui desse lado, deixa eu ver se eu consigo correr lá deixa eu ver se tem algum veículo aqui dando mole? Aqui, esse aqui mesmo. Se você cria um campo e... e você planta a grama e cuida dessa grama ela rende muito mais você tá louco? Ó, essa parte aqui é todo o campo que a gente criou fora que dá pra pôr o funcionário pra trabalhar, né? grande grandeza. Sim, com certeza. Esse é o objetivo. É mais até pelo funcional trabalhar que daí ele corta ele... ele vira o feno e ele enleira, né? Ele só não... ele só não junta. Mas tem uma coisa também, quando tu precisa cortar, dar só o capim pra vaca, que ali pede também, no gravo, é pra deixar top assim, tudo funcionando direitinho, aí tu bota uma roçadeira na frente do trator e um reboque em recolhedor atrás. Mas tu pode botar o funcionário a trabalhar ali, que ele vai cortar a grama e vai juntar pra ti, só que daí ele não vai parar, ele vai continuar cortando quando o reboque estiver cheio, então tu tem que estar cuidando disso aí, né? No momento, dá um tempinho ali pra ele, de vez em quando vai lá, dá uma olhada, e aí tu tira ele da linha, vai lá, descarrega e bota ele de novo ao funcionário, já é. É, viu pessoal, dicas do tio grangeiro aí, ó, é uma malandragem, mas é bem bacana. O que a gente faz também pra, o que a gente faz, o que ele tá falando, pessoal, é isso aqui, ó, mostrar aqui, é você engatar uma roçadeira dessa na frente, certo? E aí você vem e engata um reboque recolhedor, acho que nossos reboques devem estar lá pra baixo. A gente tem muito veículo aqui. Eu vou levar um aí pra ti, só um pouquinho, onde é que tu tá? Tô no estacionamento aqui. Eu tô aqui com um do lado, eu só tenho que achar onde é que tá as roçadeiras. Eu tô com uma roçadeira aqui, traz o reboque. Tô levando aí pra ti. Ah é, tá lá em cima, né? É. Nossa, é até bonito de ver as quatro baldãs embaixo da árvore aqui, ó. Tudo estacionadinho, bonitinho. É legal, eu gostei de botar aí na sombra das macieiras e laranjeiras. Ficou legal. E aqui pra... Pra gente não botar água ainda, a gente esquece de botar água. Pra lavar, né? Desengata aí. Eu já coloco... Vou só mostrar aqui, pessoal, aqui no mapa Brasil Sul tem essa carreta aqui, ó. Foi feita aí especialmente com a distribuidora Grangeiro, certo? Carretinha da Petrobras aí ficou bem legal. Porque esse mapa aqui, ele tem também o... Como é que é? A fábrica de biodiesel. Então você consegue fazer biodiesel com girassol e canola, né? Girassol e canola, sim. Ali, pessoal, o que o Grangeiro tava falando é fazer isso aqui, ó. Você já agiliza bastante o serviço. O que dá pra fazer também é você botar aquelas três roçadeiras. Pode ir lá, meu amigo. Mostra lá pros caras. Aí você pegar aquelas três roçadeiras, botar na frente e botar o virador atrás, quando você precisa de feno. Você já vai... O funcionário já vai cortando e virando. Depois você só vem leirando e recolhendo. E assim, pessoal, tá sendo uma série bem divertida de jogar e de fazer e tudo mais, por causa que... É uma galerinha, assim, bem ponta firme, igual eu falo, né? É, não. Os caras são pegadores. Eles não fazem bagunça. É, aí é bem bacana, porque daí rende o serviço. E é muito legal. E assim, pessoal... É, eu tô vendo que o YouTube não tá notificando muito bem a questão das lives, mas pelo menos os vídeos eu percebo que ele tá notificando. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra chamar vocês pras lives. O Grangeiro faz live praticamente o dia todo, então eu recomendo você se inscrever no canal dele e seguir. Principalmente nessa época de quarentena que o povo tá em casa sem fazer nada. Tem live quase o dia todo pra assistir. E se não tiver fazendo live no momento, você pode assistir a última, porque as lives do Grangeiro, e as minhas também, são lives de três, quatro horas. É. Pra quem curte, né, o Jair, é um entretenimento. É, bacana. É, aquela coisa. Daí daqui a pouco tu começa a ficar meio entediado, aquela coisa, né? Ele vem aqui, brinca com a gente, conversa, troca a ideia, e deu já. Às vezes a gente faz live junto, às vezes eu vou lá na live dele, às vezes ele vem na minha, então fica, é, tá sendo assim. E a gente já tá quase cumprindo o objetivo, mas ainda vai algumas lives ainda pra finalizar isso daqui. O nosso objetivo é chegar nas minhas vacas, né? Tratar elas ali por um dia pelo menos ali pra ver o rendimento que elas vão dar, né? E aí a gente encerra. É, tratar uns dois dias pra ver como é que é, é, alimentar elas, né? Essa quantidade de vacas, como é que é a, a tensão de alimentar elas que não é fácil. É, porque, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Eu vou comprar agora aqui, eu vou, vamos completar as 800 aqui, eu vou comprar aqui mais, vou arredondar. Quantas temos aí? 700 e quantas? 700 e... Ixi, agora eu não lembro que valor que eu tinha falado lá. É, tem 424 mais 309. 424 mais 309 vai dar 724, 733. Tá, então eu vou comprar 67? 77. 107. Deixa eu... Meu Deus, tô embaralhando todos os comandos aqui, beleza. Levar um pouquinho de grama aqui que eu cortei, mostramos aí essa dica, né? Durante a live a gente vai fazendo várias coisas assim, vários macetezinhos, né? É, não é só eu o Grangeiro que tá jogando, igual eu falei. O Gustavo Leandro, famoso Gugu Melancia, tá sempre aí também. Joãozinho Oliveira, tá jogando bastante. Volta e Meia aparece aí Dirceu, Wagner, tem uma galera aí jogando. Ele é bem bacana. Fora que a gente modificou toda essa área aqui, virou uma fazenda bem organizada, bem bacana. Ficou legal, né, galera? Os gurias estavam falando ainda aí, ah, pede pro Jair se botar a cerca. O problema é que as cercas que tem, elas são curtas, de arame, assim, que ia ser legal. E aí dá muito objeto dentro do mapa, é capaz de dar problema. Então é melhor deixar sem cerca mesmo. Ah, esse coxa aqui já tá com o máximo de silage. Deixa ele lá no outro. Se a gente tivesse visto antes, Grangeiro, tem um Constellation Boiadeiro que me mandaram. Pensa um caminhãozinho, Grangeiro. Vou mandar pra você depois. Ué, mas a gente podia pegar aí, como é que eu vou dizer assim, e vender depois, chegar nas mil. E vender as vacas? É, vender um pouco também. Pode ser, pode ser. Dá pra fazer um esquema assim. Dá, eu vou mandar ele pra você. Pensa um Constellationzinho da hora, cara. E é gringo ainda. Ah, eu já vi lá no Fabinho jogando com ele. É, foi lá, foi lá mesmo. É, é. É aquele Constellation lá que o Crazy Game tava jogando. É legal. Ele não vai aparecer aqui no game, não? Aí. Carregando aqui um pouquinho. Pessoal, pra vocês terem noção, olha só o tanto de comida que tem nesses coxos. Esse, o segundo tambo aqui tá pela metade, mais ou menos. E agora adicionou mais vaca, né? Mas esse primeiro tambo aqui, que é o que tá mais cheio, olha só. Tem 1.248.350 litros de ração mista total. Lembrando que a ração mista total é uma mistura de palha, feno e silage. De feno ou silage, a gente tem mais 1.694.000. E de capim, a gente tem 1.744.000. Nesse tambo. E no outro, tem que ser mais ou menos a mesma quantidade pra ficar cheio. Ó, pessoal. É o seguinte, ó. Acabei de emparelhar os dois tambo. Cada um tem 424 vacas cada um. É, essa noite aí a gente vai ter que dar uns corre pra abastecer isso aí. É, hoje o troço vai ficar bonito. Não, e sem falar, pessoal, porque olha aqui como é que tá o... Vem aqui já, deixa eu mostrar aqui, ó. Pra me esquecer, porque eu não tô mais em live. É, o... A parte do... Onde fica o strume sólido aqui. A quantidade que tem de adubo pra tu passar na lavoura. Bom, estourou aqui, ó. O adubo tá com 800 mil litros de adubo. É verdade, dá pra gente trabalhar hoje a noite. Acho que não vi ninguém trabalhando com esses equipamentos ainda, né? Sim, vamos fazer isso aí. Vamos fazer. Hum, interessante. Então, pessoal, fiquem convidados aí pra aparecer à noite no canal. Tanto no meu canal, quanto no canal do Grangeiro. Né? Lá por volta da... Eu começo geralmente 8 horas. O Grangeiro começa normalmente umas 7 horas, né? De repente, de repente vamos começar junto hoje. Vamos combinar pra gente começar junto. Pode ser umas 7 e meia e fica mais ou menos um meio ali pros dois. Depende um pouco do horário que eu chegar, mas daí eu te mando uma mensagem. Claro, claro, claro. Mas dos apps. Tá, agora tá show de bola. Vamos ver como é que tá os alimentos desse segundo tambo. Esse segundo tambo aqui tem que tocar ali. É, que foi o que você colocou vaca agora, né? Daí ele caiu lá embaixo. O Wagner Gaúcho me deu uma ideia que eu gostei muito. Sabe o que nós vamos fazer, cara? Pra agilizar mais? Vem cá que eu vou te mostrar. Vem aqui no Silo de Silage. Rapaz, isso aí vem na idade. Que é o bicho correndo lá na frente. Esse personagem do farm correndo é uma coisa ridícula. Eu tenho que falar. E quando ele faz a curva? Parece uma moto deitando lá. Ó, ó, ó. Ele vai andando e ele faz assim, ó. Ele dá uma deitada, vai. É o seguinte, vai já, isso aí. Aqui tá fechado. A gente não abriu ainda, certo? Certo. E a gente não abriu aquele de lá. O que que o Wagner deu a ideia? De nós pegarmos esse aqui, abrir e despejar todo dentro do Silo do Juliano lá, certo? Uhum. Deixar lá o feno, a palha e a Silagem lá. Aí você só chega com... E libera aqui pra gente fazer mais Silagem. E aí tu vem com os mamutes ali, ó. E faz a mistura certa lá mesmo, no mesmo momento lá, assim, ó. Hum, porque lá também descarrega mais rápido do que a esteira, né? Não faz sentido. Também vai ficar muito show. Vamos fazer isso aí. Aham, pra quem não tá ligado, pessoal, a gente, pra poder alimentar essa tropa, né? Essa boiada toda aí, a gente tá usando, porque lembrando, esse aqui não é no pasto, não. É mil vaca em confinamento. Mil vaca leiteira. A gente usa esse que a gente chama aqui de mamute, né? Que é o Peacom Mamute, o nome dele na verdade. Que produz 64 mil litros de ração mista total. Aqui, ó. 64 metros cúbicos, Mega Mamute. Faz o seguinte aí, ó. Dá uma ajeitadinha na esteira ali, que eu vou... Falta bem pouquinho aqui, ó. Falta 900 litros aqui pra mim fazer... Pegar os 32. E aí eu vou lá... Aí tu vai lá e mostra pro pessoal. Ah, tem que ligar a da frente. É. Não, só tem que dar uma melhorada na posição dela aqui. Fica... Bota pra descarregar aí, que eu vou cuidar aqui. É, não. Ela tava... A primeira tava desligada. É. Porque aqui, pessoal, a gente tem os silos aqui. Essa silagem aqui foi toda feita, tá? Olha só como é que ficou parelho, ó. Isso aqui é uma técnica ninja, milenar, que o... O grangeiro desenvolveu. Fechou. Ah, deixa eu explicar pro pessoal aqui, ó. Dentro desse mamute agora aqui, ó. Desse misturador. Ele tá com 32 toneladas de silagem. Agora o Jairson vai lá no silo. Que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Ele vai botar 16 toneladas de feno e 16 de palha. E aí completa o... A ração mista. A ração mista. Tá. Então ele tá com 32, tem que subir pra 48. É, não. É, isso. Tem que só... Porque daí você tem que cuidar ali pra dar uma freada, né? Senão ele vai... É, 16, 16. Por isso que é melhor, eu gosto sempre de começar com a palha e bota 16, depois vou a 32 com feno. Depois completa com silagem, né? É. Fechou todas. E aí já era. Então vem aqui, ó. Palha. A gente tem estocado no momento 1.608.000 litros de... De palha. Então é palha pra caramba. Tá. Vamos ali então a 48. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. E... Rapaz, nunca mais. 47, 993. Aí eu venho aqui do R novamente. E procuro aqui o feno, né? É isso aí. E completa agora o resto com feno. Se tudo deu certinho aí a receita. Você pode acompanhar ali pelo painel, né? Também. Esse aí tem um painelzinho ali do lado ali. O outro não tem. Se apertar F1... Se apertar F1 também aparece um painelzinho ali. Beleza. Pode ver que mudou a cor. Já mudou o nome ali, ó. Pra ração mista total. Esse aqui é 64.000 litros de ração. Eu vou lá descarregar no tambo. Só pra você ver que não faz nem cosquinha. É, vai no outro lá agora. No último. Aham. Aquele lá que tá precisando. Não faz nem cócega no... No nível de... Da quantidade que eu preciso. Eu gostei demais desse... Esse mod aqui, pessoal. Vocês acham ele no... No mod hub do jogo, tá? Vai ser. Eu acho que tem estruturas de fazenda, se não me engano. Ou deve estar em currais, uma coisa assim. É. Beleza. Agora tudo descarrega aqui, ó. Bota aqui a velocidade em... 4 km por hora. Vai bem devagarzinho assim. Só espalhando pras vaquinhas. Show de bola. Nossa. Funciona direitinho. Funciona. Funciona muito bem. Pra quem quer trabalhar com bastante vaca, igual a gente tá fazendo aqui. Não... Não dá pra usar o do jogo. Do jogo é muito pequeno. Ah, não. Não funciona, né? É show, né, cara? Joga demais, né? É muito bom. Ó, pessoal. Eu esqueci de mostrar ali. Mas tem 26 toneladas ainda. Que normalmente... É... É bastante. Mas olha aqui. Cadê o segundo tambo aqui, ó? Eu não sei como é que o cara fez esse esquema desse ingame aí do coxo. Eu acho que ele é cortado. Ele tem um ingame numa ponta, outro no outro. Eu não entendi como é que ele conseguiu fazer isso aí. É um coxo de fora a fora? É... Porque ele dá um corte ali, né? Uhum. Olha só, pessoal. Não fez nem cóssega. Nem chegou a ficar verde, ó. É muita coisa. Cara, eu acho que vai ter... Ah, não, não. Nossa. Vai meio campo daquele de grama nesse panche. Ó, o de cima está com... O primeiro tambo ali está com 1.243. Esse daqui está com 700. Então... Vai meio... Falta só quase a metade. E o de cima não está cheio, né? O de cima não. O de cima está faltando. Faltando. Então é isso, pessoal. Então, como eu disse, né? Mostrando aqui a seriezinha que a gente está fazendo. Acompanha aí nas lives, né? Para mais peripécias. E é isso aí. E... É isso. Se inscreva no canal do Grangeiro. Se inscreva no canal aqui, se você não é inscrito. Ative o sininho em ambos os canais para estar recebendo notificação de quando a gente está em live. Né? E... Falei aqui, ó. Mostra os guris trabalhando aqui, ó. É, ó. Falei. Não é só, gente. O Wagner estava perdido no meio do mato. O Wagner fazendo silage aqui, ó. Vem ele aqui agora descarregar, ó. Vamos mostrar... Vamos mostrar ele aqui trabalhando. E aqui é só assim, pessoal. Só o trator humilde, né? Só a Fendit, o... T8. Show de bola, né, gente? Aham. Muito legal. E olha como é que a gente faz a silage. A gente vai montando um barranco, por assim. Bem pareio. Depois só vem com a máquina ajeitando os pedacinhos. Para ele ficar retinho, que nem está esse aqui do lado. Que nem está esse aqui. Esse aqui está uma régua, ó. Uhum. Dá até para... Como é que é jogar? Bosta aqui em cima. Ah, aqui os caras são qualificados. Tá bom, ó. Mas é isso, pessoal. Eu estava finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Por hoje é só. Valeu. Falou. E... Alguma coisinha para dizer, Grangeiro? É, é isso aí. Se inscreva no canal do Tio Jais aí, né, pessoal? Não esqueça. Sempre com live aí a semana inteira. E no canal do Tio Grangeiro aí também, né? Grangeiro Games. Vambora. Vamos que vamos. Vamos arrumar os 6K. O nosso amigo Jais vai arrumar 8, né, Jais? 7. 7? 7. Tá bom. E é isso aí. Um abraço para vocês. Exatamente. Valeu. Falou. E... Fui. Fui. E... E... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma